E agora vamos à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A aposentadoria compulsória do ministro César Peluso reabre o debate sobre a obrigatoriedade do servidor público deixar o cargo aos 70 anos. E hoje recebemos o economista Felipe Salto, da Tendências Consultoria Integrada, especialista em finanças públicas e macroeconomia. Felipe, obrigado por estar aqui. Bom, Felipe, esse critério da aposentadoria do servidor público aos 70 anos, ele foi estabelecido há mais de 60 anos. E a sociedade certamente mudou. Essa mesma regra vale para a sociedade de hoje com as características atuais, com o nível da mortalidade, o índice de mortalidade em nível muito mais alto do que naquela época? Essa é uma questão importante. A expectativa de vida aumentou muito no Brasil. Então, pelo menos 75 a 80 anos a expectativa de vida. Então, fica um pouco datada essa regra de 70 anos para a aposentadoria, uma vez que, inclusive, o serviço público, né, ele tem uma característica que deve ser uma característica de até altruísmo, né, o servidor público deve entrar com essa mentalidade. E essa é uma regra que não estimula isso. Essa é uma regra que vai na direção contrária a isso que eu acabei de colocar. Além disso, o custo fiscal dos aposentados do setor público é um custo elevado, se comparado com o INSS, com o setor privado. A gente tem, em grosso modo, um milhão de servidores inativos, né, aposentados, em comparação com 30 milhões de servidores no INSS, gerando exatamente o mesmo déficit. E o interessante é que existe aí toda uma cultura, né, de entender que quando se chega aos 70 anos a pessoa está no crepúsculo da vida, está no declínio. Quando na nossa sociedade mesmo nós temos exemplos de tantas pessoas produtivas, eficientes, vai começar do Niemeyer, né, que é uma grande exceção, mas está lá, fazendo ainda um projeto e outro. E os ministros do Supremo Tribunal Federal, sem falar em professores que têm que deixar a universidade, fez 70 anos, cai fora. Nesse sentido, há um comprometimento para a questão do peso da idade, como se essas pessoas carregassem o peso da idade e serem obrigadas a deixar o serviço público pelo bem do serviço público? Ou isso é equivocado comprovadamente? Eu acho que essa era a premissa quando se estabeleceu essa regra, mas eu acho que é uma premissa que já não vale mais, né. O próprio ministro Peluso está em plena forma, poderia bem continuar atuando, né. Você tem candidatos aqui a prefeito, a vereador, agora nas eleições, que estão também em plena forma com mais de 70 anos ou 70 anos. Então, eu acho que é uma regra datada, ela já perde um pouco a justificativa, uma vez que a expectativa de vida vem aumentando, como eu coloquei, e ela, no fundo, é um incentivo incorreto. Achei muito interessante um artigo do senador Aécio Neves, né. Ele fazendo referência a Tancredo Neves, que havia comandado aquele processo na redemocratização do Brasil. Ele tinha mais de 70 anos e ele lembrou que o Churchill venceu a Segunda Guerra, devolveu a paz ao mundo, tinha 74, e que Nero colocou fogo em Roma aos 27, quer dizer, desse jogo de palavras do Tancredo Neves, que mostra que o critério idade realmente, em qualquer época, é furado. Mas, há um projeto de lei, a PEC que eles dizem da Bengala, recebeu esse apelido no Congresso Nacional. Ela empacou lá na Câmara Federal, passou no Senado e empacou na Câmara. E o que se propõe é um aumento do nível de idade, de 70 para 75 anos. Do ponto de vista das finanças, do Tesouro, esses 5 anos a mais fazem diferença? Eu acho que fazem toda a diferença, né. Como eu colocava no início, o déficit da Previdência do setor público é bastante significativo. 50 bilhões, em torno de 50 bilhões ao ano, que é praticamente o mesmo déficit da Previdência do INSS. Esse ano, o INSS deve ficar com um déficit próximo de 48, 49 bi. Para um número de beneficiários muito diferente, né. Um milhão no serviço público, 30 milhões no INSS. Então, há algo de distorcido no sistema previdenciário do serviço público, que o atual governo tem o mérito de ter começado a modificar, com o FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência do Setor Público, né. Os servidores vão começar a contribuir, mas eu acho que as mudanças são mais a longo prazo. Todas as mudanças no campo da Previdência, da Seguridade Social, são mudanças que são para longo prazo. Assim como os problemas que os economistas também costumam identificar, o rombo da Previdência, essas são questões de médio e longo prazo. Não é que o rombo vai aparecer amanhã. A questão é que a sustentabilidade do sistema está em jogo e precisa ser debatida. Os sindicatos dos servidores públicos são contra uma mudança desse limite de idade. Eles entendem que os mais velhos têm que dar lugar para os mais novos que estão chegando, têm que reabsorver uma mão de obra disponível, competente, preparada, que chega com ideias novas, que isso faz parte de um processo que é até areja, digamos, o serviço público. Entretanto, entra uma outra questão, que é aquela da opção. Seria sensato o servidor público ter o direito de optar, fico ou saio aos 70 anos, conforme a vontade dele, o discernimento dele e a capacidade produtiva dele? O mais natural seria isso, ou seja, a mesma regra que você tem para o setor privado, um sistema em que você aposenta ou por tempo de contribuição ou por idade. E a escolha tem que ser do próprio servidor. Porque quando se fala em modernização da gestão pública, renovação dos quadros, é preciso lembrar também que os quadros mais antigos têm muito a ensinar para as novas gerações. Então, a formação desses novos quadros depende desses servidores mais antigos. Então, na medida em que a gente deixa de aproveitar esse conhecimento, acho que é um desperdício, do ponto de vista até de pensar na sociedade, nos benefícios que isso pode gerar para o Estado mesmo, para as instituições. Se continuar, para encerrar, essa pressão toda para que esse projeto de emenda constitucional não avance e não haja mudança no limite de idade, o Tesouro tem como bancar? Considerando a longevidade mais alta no país, esses que deixam o trabalho continuarão recebendo a sua aposentadoria integral, somado ao custo dos novos que ficarão no lugar deles. Olha, Maria Lívia... Há estudos nesse sentido? Há estudos nesse sentido. Eu acho que o ponto central é esse. Há espaço para bancar esse gasto, só que é um espaço cada vez mais exíguo. Esse ano, por exemplo, as receitas federais, a arrecadação fiscal do governo, vem desacelerando fortemente. Olhando a médio prazo, o crescimento do país tende a se estabilizar em torno de 3% no máximo, no médio prazo. Isso significa que não vai haver receitas suficientes para atender a todos os objetivos da sociedade. Ou seja, saúde, educação, transportes, seguridade social, incluindo a Previdência. Então, talvez seja o momento de repensar as prioridades do ponto de vista de alocação dos recursos públicos, que são recursos escassos. Muito obrigada. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.